São quase 10 anos do mais puro e autêntico rock'n'roll. Até um exemplo de exagero quando se fala em fé, talento, juventude e competência no rock brasileiro. Essa banda sempre deu show de ousadia e show de sinceridade nas letras das suas músicas. E sua todas as camisas quando o papo é show ao vivo. Tô falando do Barão Vermelho. Alô, Frejá. Alô, Guto. Alô. Frejá, pode ficar absolutamente à vontade, tão quanto as pessoas que perguntam e estão ansiosas em saber se o Barão nessa fase, esse novo disco, vai ser mais hard rock. É, eu acho que nesse disco a gente vai surpreender bastante as pessoas porque a gente vem de dois discos bem pesados, né? Que um é o Carnaval e o outro é o Barão ao vivo. Mas esse disco tem uma presença muito importante que mudou um pouco o curso das coisas. É a presença do violão. É um instrumento que a gente usou muito nesse disco e que também foi muito importante no processo de composição. Eu acho que muitas músicas foram feitas só assim no violão, sem a presença da banda mesmo, né? Então eu acho que isso fez as músicas terem muito o violão e isso de uma certa maneira, pra você fazer o violão pintar no meio de uma guitarrada, né? Você tem que trazer o som um pouco mais pra trás e tal, pra dar aquele realce pro violão. Acho que isso já trouxe uma sonoridade muito diferente pro Barão nesse disco, mas continua rock and roll. Essa última fase do Barão, os dois últimos discos, foi super legal porque a gente tava em busca de espaço, né? Então a banda toda vestiu o casaco de couro e saiu pra porrada. Foi ótimo. Guto, os brasileiros dizem que o Barão Vermelho é considerado o Stones brasileiro. Isso pra vocês é um elogio ou então o rock nacional tá preso às bandas internacionais? Não, é ótimo porque o Barão tem essa coisa meio parecida com os Stones de fazer colagens, né? Com estilos musicais diferentes. Então a gente também se apropria do blues, do bolero, do rock and roll, canção e mistura tudo. Eu acho legal isso, essa coisa de brincar com... fazer colagens mesmo. Jardim de infância do rock. Freijá, o rock and roll é, por excelência, eternamente rebelde, adolescente. Após quase uma década o Barão amadureceu ou prefere ainda cuidar o mito da rebeldia do rock and roll? Não, eu acho que a rebeldia é a verdade do rock and roll. Sem um fogo de rebeldia pra você ficar o tempo todo questionando as coisas e transformando a vida que você vai levando e que vai passando na tua frente. Eu acho que se você não tem esse fogo, você não tem o rock and roll. Por isso que Mick Jagger é um roqueiro... David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, né? Quer dizer, são pessoas que pra mim até hoje continuam com uma coisa que se mantém acesa, é um fogo, né? Eu acho que esse, na verdade, esse fogo é que é o mito do rock and roll. E esses senhores citados têm idade pra ser nossos avôs também, né? Importante. Freijá, de fato, qual é o compromisso básico do Barão Vermelho com relação às letras das suas músicas? Eu acho que o compromisso básico do Barão sempre foi com um conteúdo que dissesse, né, refletisse a vivência da gente, né? Seja nos amores, nas desilusões, nas felicidades, todas essas coisas. Eu acho que o Barão nunca teve uma letra que fosse uma mentira completa em relação ao mundo que ele vive. Não existe mentira dentro do trabalho de letra do Barão Vermelho. Eu acho que é bem por aí. Guto, daqueles quase garotos que gravaram o primeiro LP e agora quase veteranos no oitavo LP, o que muda em relação ao aproveitamento do estúdio? É, o estúdio é super divertido porque é um grande fliperama, né? De graça, você ficaria pá brincando e começa a descobrir coisas legais que melhorem a sonoridade do grupo. Então mostra um pouco, Freijá, o que há de novo no novo disco do Barão Vermelho. É, esse disco tem, a gente retoma algumas coisas que a gente já fazia e faz coisas novas. Quer dizer, tem blues, tem uma música minha com melodia, que é o Na Calada da Noite, que é o título do LP. É, título do LP, né? E é um blues meio aboleirado, né? E tem coisas mais tipo, como canções assim, bem singelas mesmo, né? E coisas até mais swingadas, né? Como... Você vê que é tudo basicamente com violão, mas são swings completos, são universos musicais completamente diferentes, né? Eu acho que esse disco, ele é Na Calada da Noite justamente porque é meio que você ficar andando numa rua que cada bar toca um tipo de música. O Barão Vermelho, hoje em dia, tem sido considerado uma grande, se não a melhor atração do rock brasileiro nos shows, como foi no Hollywood Rock, por exemplo. Vocês não têm medo da unanimidade? Bicho, eu acho a unanimidade impossível no Brasil, porque é um povo tão misturado e que gosta de tanto bagulho que eu não tenho medo de ser unanimidade, porque eu sei que a gente nunca vai ser unanimidade. Vamos ter sempre pessoas que gostem, mas unanimidade é o que eu acho impossível. É, eu acho que também a gente não tem a mínima preocupação de ficar agradando a todo mundo. Eu acho que a gente está sempre buscando o prazer próprio, né? Então, eu acho que todas as mudanças, na verdade, sempre foram geradas por uma vontade da gente de mudar alguma coisa. Nunca da gente sentir que o público estava achando alguma coisa, né? Por que os shows são sempre considerados superiores aos discos do Barão Vermelho? Ah, isso eu acho porque qualquer banda de rock que se preza é muito melhor ao vivo do que em estúdio, porque ao vivo você está ali com uma porção de gente na tua frente, cheia de brotinho, né? Aquela história e tal, pá, aí é que rola, né? É o momento presente, os gatos estão lá suados, tocando e se perde. Por que o título do disco é Na Calada da Noite? Sempre que você está escolhendo o título de um disco, eu acho que se você conseguir um que tenha uma abrangência, né? Ele passa a ter um valor maior para você trabalhar, porque você pode encaixar todos os temas que você tenha dentro do disco, né? O que pegou a gente, eu acho que foi a onda de mistério, né? Que o título sugere, foi o que fez a cabeça. E o Dér, mesmo fora do Barão Vermelho, ele participou desse disco? Eu acho que a presença do Dér no disco está principalmente nas composições, né? Porque a gente fez o trabalho do disco todo a três. Nós três, eu e o Guto e o Dér ficamos no estúdio, né? Trocando as músicas e fazendo os arranjos, né? Os formatos das músicas e tal. E depois é que a gente chama realmente os músicos para darem mais o Fernando Peninha e mesmo as outras pessoas que vieram participar da gravação para dar uma contribuição. Então, eu acho que esse disco, ele tem essa coisa muito forte do compositor, né? Porque ele foi feito... As canções foram aproveitadas pelo grupo depois de já estarem bem elaboradas. E eu acho que pela presença dele como compositor em duas faixas, né? Isso está bem forte. O atual baixista da banda, que é o Dade, ex-Cordusson, já pode ser considerado como integrante da banda? É. Inclusive, uma das modificações na formação do Barão nesse disco é que ele volta a ser um quinteto, né? O Fernando Peninha e o Dade são membros integrantes da banda. E isso é legal porque eu acho que, no caso de banda, quanto mais gente, melhor. Quem virar esse disco vai ouvir Política Voz. Fala sobre essa música. Sobre essa música, eu acho que a letra diz tudo. Eu não sou o mudo balbuciano querendo falar. Eu sou a voz que quer apertar o cerco e explodir. Toda essa espécie de veneno chamado caretice. Essa música é contra a caretice. Pra eles não encherem o saco da gente. Bom, gente, isso aí é só o começo. Vire rapidinho o seu disco e ouça. Política Voz, o novo pancadão do Barão, que está em Na Calada da Noite, seu oitavo LP. Obrigado, Frejá. Obrigada, Guto. Valeu, Barão! Eu não sou o mudo balbuciano.